E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma super dica, que são umas tabelas de cores que uma amiga minha faz, Alessandra Valadares, vou deixar o link do perfil dela aqui na descrição, que são tabelas de lápis de cor, de marcadores, ela tem de diversas marcas, de diversos tipos de lápis, que é super, super, super funcional. Ela me disponibilizou essa tabelinha aqui do Prismacolor, ó. Olha que capricho, gente. Tem aqui a capa, todos os tons do Prismacolor, olha, tudo bonitinho, tudo tabelado. E esses furinhos aqui são pra vocês fazerem com aquele furador e fica super fácil na hora de identificar as cores, por quê? Porque depois, através desse furo, você pode comparar com outras cores, com, tipo, diversas superfícies e ver aí qual cor você pode colorir, que se assemelha ou que seja igual àquela cor que você está procurando. Eu vou começar aqui imprimindo essa tabelinha e eu vou imprimir aqui nessa folha aqui, ó. Nessa aqui, no Tilibra, folha Tilibra 1A4, que é 150 gramas branco. Ai, olha, comprei uma nova caixinha pra deixar guardado. E vou imprimir aqui, já deixei a impressora que tirei do lugar e vamos imprimir. Deixa eu ver aqui. Imprimir. É essa daqui mesmo, imprimir. E a querida já começou a imprimir aqui. Gente, essa impressora aqui é... Tá pensando aqui. Tá pensando... Bom, gente, eu já imprimi aqui, ó. Tudo impresso. Agora eu vou cortar e fazer a tabelinha de cores. Tchau, tchau. 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 Já terminei aqui de fazer as tabelinhas de organizar tudo. Coloquei aqui todas as cores e coloquei mais duas que eu tenho avulso que não tem nessa caixinha de 150. Agora eu vou furar, tem esse furadorzinho aqui e vou colocar a argolinha pra gente terminar aqui de fazer a tabelinha. Bom, terminei de fazer aqui todos os furos. Eu desorganizei a tabelinha aqui, que ela tava numerada de 1 a 13. E agora vamos colocar a argolinha. Eu sabia que um dia eu ia usar essa argolinha, gente. Faz tempo que eu tenho ela guardada aqui. Ela veio justamente com esse kit aqui, ó, que veio esse furador, um apontador elétrico, uma borracha elétrica, lápis de escrever e um grampeador. E grampinhos. Agora como que abre aqui a gente se... Ah, aqui. Agora vamos colocar a argolinha aqui e fechar. E pronto! Olha só que maravilha, gente. Parece aqueles catálogos de tinta. E o que é legal é que ela é super funcional, ó. O que é legal é que você pode comparar qualquer superfície às cores. Olha, vamos aqui para os verdes. Aqui, verdinhos. Então, aqui, ó, você consegue encontrar as cores que se assemelham mais. E você tem aí um colorido mais bonito, mais preciso, mais dentro da realidade das cores que vocês querem, que vocês querem trabalhar. Isso é super legal. Achei, assim, uma ótima ideia. A lei arrasou na ideia, ó. Então, dá para você ver em livros, dá para você ver em tudo. Em tela de celular, de tablet, de computador. E vocês conseguem ter aí a referência com mais facilidade na hora de colorir. Eu achei muito legal essa ideia. Ah, e quem tiver interesse pode chamar a lei. Aqui, ó, aqui está as redes sociais dela. Alessandra Valadares Ribeiro. E adquiri. Ela tem praticamente de quase todos os lápis de cor. Tem para marcadores. Tem diversos tipos de materiais que ela trabalha. Com essas tabelinhas. Tem até a capinha que eu esqueci de colocar aqui. Super bonitinha. Deixa eu pegar aqui. E aí E aí Obrigado.